Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma receita com sabor de dia das mães. A receita de hoje quem me mandou foi a Marcele e a mamãe dela, a dona Elenir, que faz toda semana e já virou o xodó da família. Essa é a Marcele e a dona Elenir, lindíssimas, maravilhosas. E ela contou a história no e-mail que esse prato surgiu super por acaso, porque a avó da Marcele, a mãe da dona Elenir, toda semana mandava três berinjelas do tipo japonesa, que são um pouquinho mais finas, pra casa delas. E aí chegou um certo momento que elas não sabiam mais como preparar a bendita da berinjela. Elas continuavam sentando a berinjela, mas e aí, o que a gente vai fazer? Parece que ainda não encontramos o prato perfeito. E aí foi então que a mãe dela resolveu misturar as berinjelas assadas com o molho vinagrete, e todo mundo amou, e agora rola toda semana na casa das duas. A receita é muito fácil, ela serve muito bem como um jantar, como prato principal, principalmente agora, no inverno, né, que tá mais friozinho e tal, você quer comer alguma coisa mais quentinha. E os legumes assados, eles são super fáceis de fazer, e esse prato em especial também é muito fácil de fazer. Ele é low carb, segue essa dieta aí, low carb, e mesmo sendo low carb e parecendo ser só legumes assados, eu acho que ele sacia muito bem. Eu e a Bruna, a gente costuma fazer uma caponata, que é aquela mais tradicional, e essa aqui a gente testou e amou, então eu acho que vocês vão gostar também de fazer aí durante o outono e inverno. Você vai precisar de duas berinjelas grandes, pode ser a japonesa, e aí pode ser até três berinjelas japonesas, aquelas mais fininhas. Eu não encontrei a japonesa, então eu tô usando a berinjela normal, e eu peguei duas grandes, que eu comprei na feira, e elas são sempre um pouco maiores. E aí a gente vai, o primeiro passo é colocar elas de molho na água e sal, bastante sal. Esse sal, ele não vai ficar na berinjela, só porque ele tira aquele amargor da berinjela, e ele deixa a berinjela com gosto bem mais gostoso depois de assado. Então corte a berinjela em fatias fininhas, e aí você deixa de molho na água com sal por algum tempo, enquanto a gente vai preparar o vinagrete, que é super simples. Em um bowl, você vai colocar uma xícara de tomates cortados em cubinhos, uma xícara de cebola cortadas em cubinhos, uma colher de sopa de alho triturado, eu tô usando aquele alho pronto, triturado, você pode usar um dente, um ou dois dentes de alho, também depende muito, acho que alho pra mim é como canela, bota bastante que eu adoro. Então nas receitas salgadas eu sempre gosto de bastante alho, mas você que sabe. Além disso, você vai colocar três sopas de vinagre, eu tô usando o vinagre de maçã, você pode usar o vinagre que você quiser, e também duas colheres de sopa de azeite de oliva. E aí é só temperar esse vinagrete com sal, pimenta, cominho, tomilho, alguma outra erva que você queira, tempera muito bem, dá uma mexidinha nisso, e aí a gente vai levar tanto a berinjela quanto o vinagrete por uma forma untada, eu untei a nossa com azeite, e aí você vai começar a montar essa belezinha. Você vai colocar embaixo, já na forma untada, uma camada de berinjela cortada em fatias, por cima um pouco de vinagrete, depois mais um pouco de berinjela, um pouco de vinagrete, e assim sucessivamente até acabar os seus dois ingredientes. E aí no final, você pode colocar um queijo por cima pra gratinar, se você é vegano, dá pra colocar um queijo vegano por cima, ou a levedura nutricional, que dá pra comprar na internet, a minha eu trouxe numa viagem, mas dá pra comprar. A levedura nutricional é um suplemento que é bem, bem, bem legal, porque ele tem bastante vitamina B, B2, B12, B6, então ele é tipo uma superfood que eles chamam, e ele além disso tem um gostinho de parmesão. Então em lasanha, massa e tal, coisas que iriam bem em queijo ralado, eu tô substituindo pela Nutritional Whist, pela levedura nutricional. Aqui na descrição eu vou deixar alguns links que eu encontrar de leveduras legais, veganas pra vocês comprarem aqui no Brasil, e que tem um preço, né, que ok. É um pouco mais caro, mas você usa tão pouquinho que vale a pena. E aí por cima, né, dessa berinjela com vinagrete, eu tô colocando um pouquinho de levedura nutricional, que vai trazer um sabor todo especial, e que também vai deixar um pouco mais gratinado. Esse passo é opcional, se você não tiver nem queijo, nem levedura, tranquilo, você pode colocar até uma farinha de rosca, caso você queira, porque aí vai dar aquele aspecto gratinado pro prato. E aí você deixa no forno a 180 graus, por pelo menos 30 minutos, a 40 minutos, até você ver que a parte de cima tá douradinha e tá suculento, ele vai ficar, tipo, borbulhando assim, bem gostoso, bem gostoso. Então essa foi a receita de hoje, muito obrigada Marcela e Dona Elenir por terem enviado a receita, eu amei, com certeza eu vou intercalar entre a caponata comum que a gente faz, e essa berinjela com vinagrete que a senhora ensinou pra gente. Gostei muito, se vocês testarem aí na casa de vocês, não esqueçam de usar a hashtag cabidefit pra eu ver lá no Instagram, e também de seguir o cabidefit no Instagram pra acompanhar todas as receitas, todas as novidades, todos os lugares, restaurantes e dicas que eu dou pra vocês a respeito da minha alimentação. Também não esquece de deixar um like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!